Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto e hoje estamos trazendo mais um vídeo da Expedição que é conhecer e filmar todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte e a cidade que vamos conhecer hoje teve seu nome na origem de um cruzamento de três rios e a cidade de hoje é Cruzeta da fé a música aqui se vive esse é o lema de Cruzeta que é um município do estado do Rio Grande do Norte que está localizado na região do Ceridó com quase 8 mil habitantes Cruzeta fica a 231 quilômetros de distância da capital do estado natal com a sua principal via de ligação a rodovia estadual RN 288 que liga a cidade a Natal e a cidade polo do Ceridó Potiguá Caicó e Cruzeta é a cidade de dois amigos nossos Hudson Barbosa e Jair Zanara eles são maravilhosos e nós amamos conhecer vocês e gostaríamos de mandar um abraço muito especial para vocês amigos cruzetenses um abraço e tudo de bom para vocês em breve a gente se encontra por aí e antes de continuarmos conhecendo essa belíssima cidade de Cruzeta nós gostaríamos de pedir gentilmente para quem não foi inscrito no canal que por favor se inscreve se tiverem gostando do vídeo deixe seu like compartilhem comentem ativem o sininho para os próximos vídeos da expedição RN e venham com a gente conhecer Cruzeta assim que o visitante entra na cidade de Cruzeta ele se depara com um letreiro lindo e este painel que me conta um pouco sobre o início e a origem da cidade vale muito a pena conhecer Cruzeta vale muito a pena vir até aqui e no letreiro de Cruzeta tem falando aqui esses painéis ó tem contando um pouco da história da cidade aqui que é o açude daqui nasceu em 1920 nossa cidade aí tem o painel do açude da pesca nossa primeira fonte de renda que foi a pesca a primeira fonte de renda de Cruzeta o cristianismo a força do nosso povo aqui ó cristianismo foi a força do povo de Cruzeta a agricultura a força econômica do campo muito interessante esses painéis muito bonito contando um pouco da história de Cruzeta a pecuária uma cultura uma cultura colonial pecuária a música que é o ícone de nossa arte olha aí ó é no posto que tem lá né que é da da música e da fé e o município vive atletismo nossos muitos craques estão aqui cerâmicas construindo a partir da terra devem ser as fábricas de cerâmica né oficina de costura o sonho do emprego aqui ó letreiro de Cruzeta na rua Silvio Bezerra de Melo muito bonito muito interessante contando um pouco da história de cruzeta é muito bom e essa é um pouco da história de cruzeta né marido bonito aqui os painéis né contando a história um pouco da história de cruzeta é da fundação da cidade a agricultura pecuária música muito bonito os primeiros habitantes das terras onde hoje está localizada a cidade de Cruzeta foram os índios cariris e os caicóis expulsos pelos colonizadores de um vizinho estado da Paraíba eles partiram rumo ao Ceridó no Rio Grande do Norte onde se fixaram a caçada aos índios continuou nas últimas décadas do século 17 na chamada guerra dos bárbaros os cariris janduís tapuias e caicóis foram expulsos do Ceridó abrindo assim para a colonização da região foi nesse período que essas terras começaram a tomar povoação datado pela história o português Antônio Paz de Bulhões foi o primeiro proprietário dessas terras vindo da Paraíba ele chegou as terras que hoje é a cidade de cruzeta por volta do século 18 construindo sua fazenda a margem do Rio São José no lugar que o denominou de remédio o clima de cruzeta é semiárido com chuvas concentradas em poucos meses e temperaturas elevadas durante todo o ano e cruzeta faz divisa com os municípios de Florânia São José do Ceridó Acari e Caicó e quem nasce em cruzeta é chamado de cruzetense cruzeta é uma cidade muito limpa e muito bem estruturada quando estávamos em cruzeta fomos almoçar no restaurante do mozafra um ambiente muito aconchegante simples e muito agradável de uma comida muito gostosa e de um preço muito acessível e o atendimento é maravilhoso todos são muito atenciosos e nós adoramos o atendimento e a comida e nós recomendamos muito quem estiver passando por cruzeta pode ir conferir que o o ambiente é muito aconchegante e uma comida muito gostosa e em 1910 quando era presidente da república o estadista doutor Nilo Peçanha e o governador de emprestado doutor Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão procuravam um lugar para a construção de um açude que só dez anos depois recebia o despacho para sua construção para ser efetuada a construção do açude foi preciso executar a desapropriação de terras onde o mesmo seria construído e nessa mesma época o senhor Joaquim José de Medeiros proprietário da fazenda Remédio foi ao município de Acari a qual o sítio pertencia propor ao prefeito que simultaneamente os trabalhos de construção de construção do açude se formassem um povoado nessa região e o senhor Joaquim José de Medeiros comprometeu-se no momento em fornecer terras necessárias para as construções de casas para os futuros habitantes de lugarejo essa doação seria ofertada ao patrimônio de de uma capela que seria construída naquela época e o nome de cruzeta foi idealizado por Joaquim das Virgens Pereira por motivo do cruzamento dos dois três rios o Rio do Meio o Rio Quiporó e o Rio Salgado fundada em 24 de outubro de 1920 cruzeta passou a categoria de povoado para a vila em 18 de agosto de 1937 após um ano a então vila atestava seu desenvolvimento a partir da construção do açude público o que proporcionou a passagem da condição de vila para distrito pertencente à cidade de Acari e no dia 25 de novembro de 1953 cruzeta desmembrou-se do município de Acari tornando-se assim um novo município do estado do Rio Grande do Norte com o nome de cruzeta cruzeta é uma pequena cidade que gira em torno da agricultura comércio e turismo eventos culturais e religiosos também são bem presentes no divertimento local um povo bastante receptivo que gosta de receber seus visitantes os cruzetenses tem sempre um sorriso no rosto e uma simpatia que conquista você logo de cara e o clima aqui apesar de quente é bastante agradável e cruzeta é a cidade da minha cunhada Caemines que é a esposa do meu irmão Jonathan um abraço para vocês meus queridos e também para meu sobrinho Matheus 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 Chitinha te ama um beijo e aqui você não vai encontrar muitos estabelecimentos grandes tudo aqui é bem simples e organizado perfeito para quem quer fugir da rotina da cidade grande é uma dessas cidades que praticamente todo mundo se conhece ruas sempre limpas e bem cuidadas por cruzeta tem uma cidade pequena tem grandes indústrias o que predomina nas feiras é o que o artesanato e produtos que são de pequenos agricultores e pecuaristas a economia da cidade praticamente gira em torno disso o queijo é um dos produtos que mais se vende na cidade a cultura da criação de gado leiteiro é bastante antiga aqui e nunca perdeu força por aqui a igreja atrai muitos visitantes em época de missa ou procissão a fé é um dos símbolos da cidade de cruzeta um povo muito simples mas com enorme coração sempre que anunciam tais eventos a cidade lota de pessoas que querem prestar suas homenagem a nossa senhora dos remédios que é a padroeira do município de cruzeta e nossa senhora dos remédios é a santa remediadora dos males defensora dos perseguidos dos excluídos mais que são ricos em fé e esperança e a festa da padroeira nossa senhora dos remédios acontece todo mês de outubro e reúne muitos fiéis e esse é o açude público de cruzeta que é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade a construção do açude se deu através do enfoque e depois o denoc a obra seguiu a todo vapor no ano de 1922 e terminou em 1929 e em 27 de março de 1929 operários engenheiros e o povo em geral assistiam ao empolgante espetáculo do primeiro transbordamento de suas águas o açude cruzeta encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica piranhas açu sendo banhado pela sub bacia do rio salgado que o atravessa em sua poção desde a construção do açude cruzeta o povo que habitava o povoado e posteriormente a vila dos remédios vivia da agricultura e da pecuária mas acima de tudo da pesca do manancial durante décadas o povo cruzetense retirou das águas do açude a sua subsistência tanto em peixes como na irrigação para tanto os nativos da vila ganhou o apelido de fiabeiros em decorrência da enorme quantidade de peixes que era pescado no açude hoje essa prática vive aos cuidados da colônia dos pescadores que através de uma associação mantém viva a prática pesqueira do município nos anos 20 o catolicismo foi aqui estabelecido como sendo a religião oficial do então povoado de cruzeta popularmente conhecido como a vila dos remédios essa fé religiosa superada no uso de maria a mãe de jesus cristo como sua padroeira sob o título de nossa senhora dos remédios conforme reza a cultura católica e com a edificação do povoado remédios ou seja em 1921 o senhor francisco raimundo de araújo a pedido do senhor joaquim josé de medeiros traçava a planta da capela da padroeira os trabalhos de edificação da primeira casa de oração duraram até o ano de 1923 hoje conhecemos um pouco da história desta belíssima cidade de cruzeta uma cidade limpa bem organizada e bem estruturada de um povo gentil e acolhedor uma cidade que teve a origem do seu nome devido ao cruzamento dos rios salgado quimporó e riacho do meio que hoje forma a bacia do açude público que abastece a cidade e nós gostaríamos de agradecer de coração a todos os cruzetenses que nos receberam de braços abertos um forte abraço a todos vocês amigos cruzetenses e a todos vocês que assistiram nosso vídeo até aqui o nosso muito obrigado um forte abraço para vocês e até a próxima cidade se Deus nos permitir abraço a todos vocês e aí e aí e aí